Música Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dão seu fruto na estação própria, cujas folhas nunca caem. Tudo quanto ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Música Este salmo fala de uma importante diferença entre bons e maus, entre justos e ímpios. Você que é justo, tem o prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor não é um fardo, ela é uma benção, através da qual você pode exercer o seu amor a Deus, demonstrando que você obedece ao Senhor. Já os ímpios, eles não pensam assim. Tudo o que diz respeito à lei de Deus, eles se revoltam e eles se põem contra, porque eles não conseguem alcançar o coração de Deus. A palavra de Deus diz, corroborando com esse salmo, concordando com esse salmo, Jesus Cristo disse em João, no capítulo 14, versículo 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A lei de Deus não é um fardo. Para os justos, a lei de Deus é uma benção, através da qual nós agradamos o coração do nosso Pai. A lei de Deus é uma benção, através da qual nós agradamos o coração do nosso Pai.